Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês livros que eu adoro, mas que eu falo muito pouco aqui no canal. Esses dias eu tava pensando em quantos livros eu realmente adoro a leitura e percebi que eu comento muito pouco sobre eles aqui, que eu falo muito pouco deles. É muito comum que eu acabe citando, repetindo livros pra vocês e deixe alguns outros de lado, sei lá eu porquê, porque foram leituras que também eu amei. Então pra corrigir isso, eu separei alguns desses livros, vou falar deles aqui pra vocês. Não é que sejam livros que eu nunca mencionei aqui no canal, mas são realmente livros que, sei lá, eu falei uma, duas vezes e depois não falei mais. A começar por um que eu não entendo porque eu deixo ele tanto de lado, porque é de uma autora que eu amo, é um dos meus livros favoritos dela e eu quase nunca falo dele, que é o Menina de 20, da Sophie Kinsella. Na realidade, esse aqui eu acho que tá no meu top 3 favoritos dela, ocupando ali o segundo lugar. Aqui a gente tem a história da Lara, que ela tá ali uns 20 e poucos anos dela, a sócia dela acabou de fazer uma viagem romântica e a empresa tá lá afundando, ela foi abandonada pelo namorado dela, então ela não tá assim numa fase muito legal. E pra complicar tudo, ela vai no enterro de uma tia-avó dela, com quem ela nunca teve contato, e enquanto ela tá lá no enterro, ela acha que ela pirou de vez, porque ela começa a ver o espírito da tia-avó dela, e não simplesmente ela começa a ver o espírito, esse espírito começa a atazanar a vida dela, e falando que ela tem porque tem que encontrar um colar, que pertenceu então a essa tia dela e desapareceu há mais de 70 anos. E aí, enquanto ela começa a ajudar um fantasma, toda a história vai se desenrolar, e gente, que história linda! Eu tinha vontade de matar o espírito da avó dela no começo, porque o espírito é insuportável, mas eu me afeiçoei tanto as personagens, as histórias delas, a história da tia-avó dela é tão maravilhosa, que pouco a pouco a gente vai, né, descobrindo, e a gente vai falando de ligações familiares, tem romance, tem comédia, enfim, é um livro completo e que, sei lá, por que eu não comento dele aqui. Um livro young adult, que na verdade eu consideraria mais um new adult, né, por conta da carga emocional dele, apesar da idade das personagens não se enquadrar como new adult, é um mar da tranquilidade. Aqui a protagonista, né, que é a Nassie, ela tem 17 anos, e ela passou por um trauma muito forte no passado dela, né, há mais de dois anos, e isso tirou basicamente o que era mais importante na vida dela, e mais do que tudo, ela perdeu a identidade, ela perdeu a própria voz. A gente não sabe o que foi de fato que aconteceu com ela, e é, né, no decorrer da leitura que a gente vai descobrir. Mas quando ela vai, então, pra essa nova escola e que ela quer manter, por tudo que é mais sagrado que aconteceu com ela em segredo, ela acaba conhecendo um garoto que é tão antissocial quanto ela, que também é marcado por muitas perdas, por muitas mortes, então por um passado bem pesado. E aí essas características em comum vão fazer com que eles se aproximem, com que nasça uma atração muito forte entre eles, e pouco a pouco, então a gente vai vendo cada um deles tentando lidar com isso que os abalou tanto. E a leitura é muito forte, é aquelas que realmente, assim, pega o nosso coração e aperta, e faz a gente chorar, e faz a gente sofrer, e enfim. Mas o livro é incrível. Outro que ele também foi bastante forte, que eu acho que ele tem várias características clichês, mas que ainda assim ele me proporcionou uma leitura deliciosa, super envolvente, que também me arrancou muitas lágrimas, é o Raio de Sol, da Kim Holden. Aqui a protagonista, ela também tá acostumada a passar por situações muito difíceis, né, na vida dela, mas ela tá sempre ali mantendo o otimismo dela, tentando enxergar as coisas pelo lado positivo, porque ela sabe que é só mantendo essa positividade que ela vai ser capaz de seguir em frente. E aí quando ela vai começar, então, na Universidade da Califórnia, ela tá mantendo só esse olhar otimista, olhando pra frente e tal, até que acontece uma coisa que era o que ela não queria que acontecesse. Ela conhece um cara por quem ela se apaixona, mas ela tinha, por tudo que era mais forte pra ela, que ela não poderia de forma alguma se apaixonar, se envolver com ninguém. E a gente vai vendo, então, pouco a pouco, como ela vai lidando com esses sentimentos, o porquê, né, que ela tinha essa sensação de não posso me apaixonar. E como eu falei, a leitura é deliciosa, ela tem uma ligação com a música que é incrível, ela traz amizades também que são sensacionais, que trazem um ar de aconchego aqui pra história, um romance que é lindo. Enfim, é daqueles livros também de fazer a gente chorar bastante, é uma leitura que eu super recomendo. Outro livro maravilhoso, de que ele tem um aspecto, assim, super incrível, é uma linguagem das flores. Aqui no caso, a protagonista, ela cresceu em abrigos, ela não tem família, e quando ela faz 18 anos, ela precisa, então, deixar esse abrigo, e ela passa a dormir nas praças, porque, enfim, ela não tem pra onde ir. E uma das coisas que ela carregou com ela, que ela sempre aprendeu, foi que as flores, as plantas, elas transmitem significados, e aí um dia, enquanto ela tá dormindo lá na praça, por mais, ela acaba conhecendo uma florista que oferece um emprego pra ela, então ela dá essa oportunidade dela ter algo ali na vida dela. E quando ela começa a trabalhar com essa florista, ela descobre que ela pode ajudar as pessoas com esse dom dela, né, de saber o que cada planta vai significar. E a grande questão também é que ela vai conhecer um homem por quem ela vai se apaixonar, só que ela tem muita dificuldade em lidar com essas emoções, e a gente vai ver com o passar do livro, ela tendo que lidar com isso, ela aprendendo a confrontar o próprio passado, e a gente descobrindo, então, tudo o que aconteceu com ela pra fazer com que ela chegasse nesse ponto. A leitura também é super emocionante, como eu falei, ele tem esse mais, né, da questão das flores, a gente vê o significado de cada uma delas, e é uma história, assim, lindíssima. Eu deixei de propósito pra falar dos romances primeiro, então já já a gente vai mudar o gênero, mas por enquanto a gente continua, né, aqui nos romances. Outro que eu amo é o Morte e Vida, de Charles Sinclau, e ele já foi adaptado pros cinemas, né, com o Zac Efron no papel principal, mas assim, gente, opinião de quem leu e assistiu. Eu achei o filme uma droga comparado ao livro, não sei se eu só tivesse assistido se eu teria gostado, mas eu achei que o filme deixou muita coisa de fora. Aqui no caso, né, o protagonista, ele trabalha em um cemitério, onde o irmão dele está enterrado, desde que o acidente aconteceu, que o irmão dele faleceu e ele sobreviveu, ele adquiriu uma capacidade de poder conversar, né, com espíritos, então ele tá sempre ali em contato, né, com o irmãozinho dele, até que um dia ele vai conhecer uma mulher, que é uma velejadora, e a partir do momento em que as vidas dele se cruzam, é que as mudanças vão acontecer, e a gente vai ter, então, essa ligação entre passado e presente, como ter que deixar certas coisas pra trás, é uma história super emocionante, que ele tem esse tom aí mais sobrenatural, mais místico, mas enfim, que é uma leitura também extremamente sensível, e uma história linda. Mais uma autora que eu amo, que sempre eu comento aqui no canal também, mas eu não falo tanto desse livro, Neve na Primavera, da Sarah Jill, aqui no caso a gente vai ter uma história entre passado e presente, que de alguma maneira vão estar entrelaçadas, e a gente vai acompanhando as duas. A história do passado se passa na década de 30, quando uma neve inesperada caiu em Seattle em 2 de maio. Nesse dia, a personagem que era muito pobre, ela precisou sair de casa pra trabalhar, deixou o filho dela sozinha em casa, porque ela não tinha outra opção, e quando ela volta, o filho dela desapareceu. O caso permaneceu em aberto, e 70 anos depois, uma jornalista que também é surpreendida por uma neve, que também caiu no dia 2 de maio em Seattle, ela começa a procurar, né, quando isso já tinha acontecido, e aí ela descobre esse caso, né, do garoto que desapareceu nessa neve inesperada, 70 anos antes, e ela começa a resolver investigar o caso, pra poder dar uma solução pra ele. Então a gente tem, como eu falei, essa conexão de passado e presente, numa leitura que é extremamente também sensível e emocionante, e os livros da Sarah Jill são maravilhosos, maravilhosos, muito bem construídos, e fica aí a recomendação pra vocês. Mais um autor que eu adoro, é o Mark Levy, aqui Tudo Aquilo Que Nunca Foi Dito, foi o primeiro livro que eu li dele, ele também é o autor do E Se Fosse Verdade, que virou filme, o livro e o filme são bastante diferentes, mas enfim, assunto pra outro dia, falando aqui do Tudo Aquilo Que Nunca Foi Dito, a gente tem a história, então, de uma protagonista, que ela tem uma relação péssima com o pai, o pai dela sempre foi ausente, e agora que ela tá pra se casar, ela descobre que ela vai ter que adiar o casamento, porque o pai dela morreu, e ele faleceu assim, sem que eles tivessem grandes contatos entre eles, até que após a morte dele, ela recebe um pacote, que vai trazer uma nova oportunidade pra eles, antes de morrer, o pai dela encomendou um robô, que é exatamente como o pai dela, pra dar a chance deles terem, então, esse contato póstumo, e a partir desse contato, então, que a história vai se desenrolar, ela foi por caminhos que eu não esperava, ela tem todo um contexto histórico aqui, que me surpreendeu, ela vai ter toda uma questão de sensibilidade muito grande, não só por lidar com relações familiares, mas pelo próprio romance que surge aqui na narrativa, foi uma história que me emocionou de diversas maneiras, enfim, que eu recomendo muito pra vocês. Fazendo a transição aqui de romance pra thrillers, tem um livro que ele vai mesclar diversos gêneros, eu li em 2016, foi o Pintor de Memórias, aqui no caso a gente tem a história de um pintor, então, que as telas que ele pinta, na verdade, são retratos de sonhos muito vívidos que ele tem, cada vez que ele retenha um sonho desses, ele acorda, na verdade, com talentos que ele não tinha, então, por exemplo, se ele sonha com um imperador na China, de repente, quando ele acorda, ele tá sabendo falar chinês, e ele sempre se perguntou se esses sonhos que ele tem, na verdade, não são lembranças, ao invés de sonhos, e aí ele vai acabar conhecendo uma neurogeneticista, que ela estuda justamente, né, como que as memórias se formam nos nossos cérebros, porque ela vai ver uma das telas dele, que, na verdade, é um retrato de um sonho muito vívido que ela tinha quando era criança. A partir desse encontro, então, entre eles, a gente vai vendo como as memórias deles estão interligadas, vai surgir também toda uma história, meio que de uma conspiração, que eles vão ter que tentar entender algo que aconteceu no passado, e saber como tudo isso tá interligando as vidas deles. O livro, então, ele vai ter toda essa questão do thriller, do suspense, né, de você descobrir o que tá acontecendo, ele tem essa questão da ciência muito forte na leitura, o romance dele é muito presente, ele tem um que é de fantasia, tem um que é de romance histórico, então, assim, é um livro que ele vai reunir diversos gêneros, é uma leitura super envolvente, e é muito diferente, justamente por ter todos esses elementos. Eu adorei o livro. Um livro que eu não dava nada pra ele, quando eu peguei pra ler, foi o Chamado do Anjo, aqui, no caso, a gente tem a história, né, de um casal, na verdade, não um casal, um homem e uma mulher, que se conhecem no aeroporto, que eles esbarram um no outro, e eles acabam tendo os aparelhos de celulares trocados, então, ela leva o aparelho dele, e ele leva o dela. Só que, assim, eles moram cada... um em São Francisco, o outro em Paris, e aí, quando eles percebem, né, que a troca aconteceu, enfim, eles já estão super distantes um do outro, e através, então, desse contato que eles estabelecem, eles vão vendo que, na verdade, existe uma ligação entre eles, tem todo um segredo, que tava muito bem escondido no passado de cada um deles, e que tava achando, então, vira a tona a partir disso. E eu comecei o livro achando que ia ser um romance água com açúcar, um livro que tava super gostosinho de ler, e, de repente, a história foi se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, foi trazendo todo um thriller policial, que eu não esperava, todo um mistério, e eu fiquei de queixo caído, porque a leitura é deliciosa, a história é muito bem construída, tem todo esse ar de revelação, enfim, me surpreendeu em diversos níveis. Uma série policial que eu adoro, mas que, infelizmente, o Universo dos Livros só publicou esses dois livros, é a série Love Me to Death, então, o primeiro livro, Se Eu Morrer Antes de Você, o segundo, Beijo-me Antes de Morrer, na verdade, essa série é uma série spin-off dessa autora, porque aqui a gente tem uma família, né, de policiais que trabalham, né, no FBI, e aqui a gente tem a história da irmã dessa família. A protagonista aqui, então, ela passou por um trauma, ela passou por uma situação, né, de violência sexual, que isso traumatizou, impactou demais a vida dela. E aqui nesse livro, então, ela tá tentando ajudar as pessoas que já passaram, então, evitar que elas passem pela mesma situação. Ela presta trabalho voluntário, procurando maníacos sexuais na internet, e ao mesmo tempo, ela tem o sonho, então, de entrar na FBI, assim como os irmãos dela e tudo mais. E aí ela percebe que, quando ela tá fazendo essa investigação, as pessoas que ela tá descobrindo, né, ajudando a polícia, né, a pegar essas pessoas, eles começam a morrer. Inclusive o cara que a atacou anos antes. E aí ela começa a se perguntar se tem um novo assassino à solta, se ela novamente vai ter que lidar com um psicopata, e se ela tá correndo risco de vida. Os livros, então, eles vão focar bastante nessa questão, né, de violência sexual. São histórias também super bem construídas, eu lembro, assim, que foram leituras vorazes que eu fiz, e eu adorei a leitura. Eu realmente gostaria de ler mais livros dessa série, e até mesmo, né, os outros, das outras séries dos irmãos dela, que também são séries policiais. Contem pra mim quais desses livros vocês já conheciam, quais vocês gostaram, não querem saber mais. Como eu falei, são leituras que eu adoro, e que é uma pena que eu, sei lá, eu besta, comente pouco deles pra vocês. E é isso, se gostou desse vídeo, não deixe de deixar a sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.